O auditório da FADEP ficou lotado, profissionais da área de saúde e acadêmicos de faculdades de Pato Branco e Francisco Beltrão. A quinta jornada oncológica trata de muitos assuntos sobre a doença que assusta. Ano passado foi responsável pelas mortes de 9 milhões e 600 mil pessoas em todo o mundo. Entre os temas discutidos no evento, a importância da espiritualidade, a humanização no tratamento da pessoa com câncer, a importância da dieta e os cuidados paliativos do paciente oncológico. O cuidado paliativo é um atendimento que a gente dá, um suporte para o paciente que já está com outra equipe, provavelmente a oncológica, em que a gente dá um enfoque para o controle dos sintomas, para melhorar essa qualidade de vida e para que ele possa ter esses últimos momentos, de meses, semanas, dias, com dignidade. Realizar eventos como este, a Jornada Oncológica, está no DNA da Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer. Além de tratar através do Hospital do Câncer aqui de Pato Branco, a instituição tem a missão também de prevenir. O nosso estatuto determina que a nossa instituição, a nossa fundação, tem o compromisso de levar a prevenção ao câncer. Nós temos o compromisso de contar às pessoas o que acontece com essa terrível, não dizer terrível, de modo de dizer, doença que é o câncer. Hoje já temos grande possibilidade de cura. E se não houver cura, temos como fazer com que essa pessoa esteja dignamente assistida por alguém. Nós não prevenimos o que não conhecemos. Então, este evento, ele tem a característica fundamental de ser voltado para o que de fato hoje é a tônica da prevenção e do tratamento do câncer, que é a chamada multidisciplinaridade. O câncer é uma doença multifatorial e de alta complexidade que não admite ser tratada por um profissional. Nós precisamos de uma equipe.